Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord E hoje eu trago para vocês de novo aqui no canal o Crusaders of Light Search of Elements A versão que foi recém-lançada na Steam do Crusaders of Light Eu já postei um vídeo do jogo aqui no canal no tempo jogando pelo... qual o nome é mesmo? Facebook Game Room, cara Então o joguinho eu curti o game demais e quando eu vi essa notícia que ele ia ser lançado na Steam Eu fiquei aguardando e quando eu vi que ele já estava lá para baixar e jogar Eu corri e baixei e estou trazendo aqui para o canal, velho Joguinho é grátis, é só baixar e jogar Servidor Sul-Americano é muito bacana, muito legal, velho Eu já vou entrar aqui no... eu já criei a personagem aí, a GeekWizard, a Paladin Uma coisa que eu já saquei logo de cara que eu achei legal Que foi essas duas classes novas aqui, ó Que é o Elementalist e o Paladin Não tinha na versão que eu... no tempo, né, que eu joguei Que eu postei o vídeo aqui jogando pelo Facebook Game Room Não tinha essas duas classes, só tinha o Warrior Só tinha essas três aqui, era o Warrior, o Ranger Que na ocasião eu joguei com a Ranger, eu fiz o vídeo com a Ranger E o Mystic E quando eu baixei, eu entrei aqui e vi que tinha essas duas classes aqui, o Elementalist e o Paladin Se eu não tenho enganado, o Elementalist foi lançado junto... ele é uma classe que foi lançada junto com essa versão da Steam Me corrija se eu estiver errado, se você já joga o Cruzeiro de Off-Light pelo celular, pelo seu dispositivo mobile aí Me corrija se essa classe já tinha antes de vir aqui pra Steam, beleza? Deixe lá seus comentários se vocês... se essa classe já existia, beleza? Vamos lá, tá muito bacana, velho E você pode fazer a junção da sua conta lá, se você já joga o Cruzeiro de Off-Light Pelo... pelo seu dispositivo mobile aí Quando você baixar essa versão da Steam, você faz a junção da conta lá E todo o seu avanço no jogo lá que você já jogou, né? Vai ser transportado para cá Muito bacana isso, velho Muito legal, muito legal Cara, os gráficos estão muito bonitos dos personagens do jogo Eu vou entrar, já vou entrar aqui Vocês viram as classes que tem até o momento E eu já vou entrar com a Geekosilda aqui pra gente perder muito tempo E a gente ver como é que tá a gameplay, beleza? Galera, eu quero agradecer a todos aí Que estão se inscrevendo no canal Deixando suas dicas Me... deixando aquele gostei nos vídeos Valeu me apoiando com o trabalho do canal Valeu mesmo, galera Vocês são demais Vocês são top, velho Tá aqui, ó A Geekosilda, velho Linda e charmosa, como sempre Muito bacana, muito bacana Deixa eu dar um zoom Que eu gosto de jogar com a telinha mais longe Vai, ó Aqui Aqui, aqui tá bom Pronto, pra gente ver o cenário aí Vocês verem o cenário Eu não vou fazer uma gameplay muito longa, galera Um vídeo muito longo Que eu quero postar logo esse vídeo aí Porque se essa notícia passou despercebida por vocês aí Vocês são fãs de MMORPGs aí Eu tenho que postar logo, velho Eu tenho que postar logo Deixa eu... A questão de missões é muito bacana É só clicar aqui, ó Nas missõezinhas Que automaticamente ele vai O personagem se vai Ou você também pode estar abrindo o mapa E se identificando Você vai olhando pra onde você vai Fazendo as missões Ai meu Deus Você tá aqui na missão aqui no velhinho, ó Gostei muito O jogo é bem cartonizado Como vocês podem ver aí A arte do jogo É muito bacana Se você curte esse estilo de arte Vai curtir o game, velho Muito bacana Vou tá deixando as configurações mínimas Na descrição do vídeo Pra você estar comparando aí Com o PC de vocês Mas eu acredito que vai rodar Eu acredito que vai rodar Uma vez Deixa eu apertar aqui Pra gente ir Ah, tem que seguir o O velhote E mais algumas outras informações Sobre o jogo Eu também vou tá deixando Na descrição do vídeo Beleza, galera? Esse vídeo aqui vai ser curtinho mesmo Só pra vocês verem aí Mas o jogo Chegou aí Um MMORPG Chegou aí na Steam Grátis aí Pra vocês estarem Baixando e jogando Cara, eu quero ir pra E delighted Pra mostrar pra vocês A belleza do Forte Guardiã Eu quero ir pra briga, velho Seguir Floriana Vamos lá Vamos seguir Floriana, velho Essa é a Gracewing Cara, eu vou apertar rapidão aqui Que Gracewing diz que ela gostou Você tá pronto? Deixe a Gracewing e eu Te mostrar por perto do Forte Que bacana, velho Eu já vivi na islândia Desde que eu era pequena Todo mundo respeita meu pai Tanto muito Mas a única coisa que eu É uma pequena criança Isso não é verdade Eu posso fazer qualquer coisa Que minha filha puder E quando eu sou velha Eu vou viver Eles vão ver Essa islândia É muito pequena Eu quero mostrar o combate Os monstrinhos, velho Pra gente atacar Se eu não me engano Tem sim Aqui, ó Pronto Vou mostrar aqui o combate Pra vocês Ou você pode estar clicando Aqui em cima Em cima da espada Com o mouse Tá vendo que ela vai atacar Ou você aperta o 1 Aqui, ó Na seclinha 1 2 No 2 Tem as skins As skins Não, velho Skills Tem as skills aqui, ó Opa, essa skill aqui É básica de área, hein Essa 4 aqui E tem a no 5 Aqui no botãozinho Cá, muito bacana, velho Dá pra fazer altos combos também Uma coisinha que eu tava notando Dá pra fazer altos combos, velho Altas sequências Bem bacanas Bem legais No mais, é o típico de MMORPG Você vai aumentando Vai subindo de nível Você vai ganhando Os pontinhos Vai aumentando suas skills Vai subindo de nível Vai deixando seu personagem De um forte É bem bacana, velho Bem bacana mesmo Deixa eu voltar De uma opçãozinha Ah, vocês podem ver O cenário do game É bem legal Bem Bem bonito, velho Você está me perguntando Eu me sinto Eu ou Sinto que eu já ouvi ainda tô no tutorial né velho tá me ensinando aqui as coisas como eu me avançar na história nas missões os eventos tem eventos bacana vamos lá ok É, você vai, você vai jogar E vai jogando, vai fazendo as missões Tá aí mais uma notícia, mais um MMORPG Aí galera, bem bacaninha mesmo Bem legal aí de se jogar Fim de semana chegando, né mano Tá aí ó, mais um MMORPG Baixa aí pra você passar o final de semana Jogando e se divertindo Valeu galera, eu vou ficando por aqui, já deu aí A noticiazinha, eu joguei um pouquinho Pra vocês verem como é que é A jogabilidade do jogo e os gráficos também Espero que vocês tenham gostado, se gostou Deixar aquele gostei do vídeo pra ajudar o canal Tá passando agora e não é inscrito, se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo, compartilha o vídeo Com os amiguinhos pra galerinha tá conhecendo o jogo Também e conhecendo o trabalho do canal Beleza galera, espero realmente De coração que vocês tenham gostado do jogo O vídeo tenha ficado legal pra vocês Assistirem, tudo de bom sempre Pra vocês galera, até a próxima E que a força esteja com vocês Valeu galera, fui E que a força esteja com vocês Obrigado.